E empresários supermercadistas e profissionais ligados ao setor se reuniram hoje à noite em Criciúma para debater o segmento. O repórter Renan Meinen acompanhou o evento e traz um panorama dos Dacates e da Associação Catarinense de Supermercados. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. A série de encontros regionais de empresários supermercadistas veio a Criciúma na região sul. Aqui ao meu lado, Antônio Carlos Polettini, que é diretor executivo da Cates. Polettini, eu queria que você falasse primeiramente a respeito da relevância deste evento que percorreu todo o estado. Passa agora pela região sul. Boa noite. Boa noite. Esse é um evento importante porque é uma oportunidade que a Cates tem de levar os seus produtos e serviços, levar informações importantes para os empresários e para eles também é muitíssimo importante, em razão da integração, da troca de experiências que isso acontece e também pelo conhecimento que todos vão poder adquirir com as palestras que nós estamos trazendo e a confraternização depois com o jantar. Mês que vem o evento encerra em Joinville, seria isso? É, nós vamos fazer seis esse ano. Esse é o quinto ano, a quinta edição e vamos terminar em Joinville no dia 22 de maio esse circuito de encontros regionais. Agora, imagino que a grande pergunta entre os empresários é a respeito das projeções para esse ano de 2019. Uma das perguntas, obviamente, que dá para adiantar, qual é a expectativa para 2019? Vocês e da Cates, o que tem a dizer? É, o setor está otimista, a gente tem feito pesquisas junto às empresas supermercadistas, há um otimismo com uma certa cautela, não se sabe ainda direitinho como que a economia vai se desenvolver, mas a gente percebe que há uma recuperação da confiança no governo, uma confiança na economia e temos certeza absoluta que o ano será diferente do ano passado, com resultado positivo. Nós estamos trabalhando, a gente percebe um grande investimento do setor, dos supermercados, em Santa Catarina, melhorando as suas lojas, ampliando as suas lojas, fazendo novas lojas, investindo em tecnologia e tudo isso vai fazer com que o setor possa obter um resultado positivo. Nós estamos otimistas e, principalmente, estamos trabalhando para que isso aconteça. E a associação também prepara mais uma grande edição da Expo Super em Joinville. O que se pode esperar de mais esse evento? Bom, esse é o nosso principal evento. Estamos trabalhando com muito cuidado, muito carinho, como sempre fazemos. É a 32ª edição, vai acontecer de 25 a 27 de junho, lá em Joinville. Vamos ter mais de 270 expositores esse ano. Teremos também mais de 50 palestras e painéis, onde nós vamos discutir todos os temas relacionados ao setor, que são importantes para o setor, para o desenvolvimento, conhecimento, a integração das pessoas. Vamos ter novamente a edição do projeto Pequenos Produtores, onde vamos levar em torno de 30 empresas da agricultura familiar para dar oportunidade para o agricultor de Santa Catarina abrir mercado com o setor supermercadista. Além disso, a gente está esperando em torno de 35 mil pessoas de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, vem uma parte de São Paulo também. Tem uma oportunidade também de nós divulgarmos Santa Catarina para todo o Brasil. Esse ano vamos ter uma atividade especial, que vai ser uma reunião da diretoria da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, que vai acontecer durante o nosso evento. Então, tudo isso é importante, valoriza, faz com que Santa Catarina apareça, faz com que Santa Catarina possa mostrar aquilo que tem de melhor para o Brasil. E a nossa feira vai mostrar produtos, serviços e equipamentos para os supermercados, né? E a convenção trazendo conhecimento e integração para os nossos supermercados. Tá certo. Poletini, muito obrigado pela entrevista e parabéns por essa série de eventos realizadas pelo Estado. Agora nós voltamos ao estúdio do Jornal do Continente. Com concる seguida. Comillah identificar o 우리�ığın cas fluיד tego времениzo ok Com espero. Com certeza.